Hoje eu vim trazer mais uma resenha de um produtinho da Stratos da Terra, né? E dessa vez a resenha vai ser sobre a água dermorevigorante. Se você curte esse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal, tá? Pra não perder os próximos. A água dermorevigorante da Stratos da Terra, ela é mais do que uma simples água termal, né? Porque além dos minerais, ela tem ativos que acalmam, refrescam, recuperam e também protegem a pele. Ela é uma água que pode ser usada no rosto, no corpo e nos cabelos e contém aloe vera, algas, artêmia, magnésio e oligomix na composição. Qualquer pessoa pode fazer uso da água dermorevigorante, né? Principalmente aquelas pessoas que têm a pele sensibilizada, né? Já que ela tem efeito calmante e também anti-eritema, que é a vermelhidão da pele. Ela também pode ser utilizada em várias situações, né? E eu vou listar 10 delas agora pra vocês. Número 1. Hidratar a pele. A água dermorevigorante, ela pode ser usada em qualquer momento do dia pra hidratar a pele, tá? Principalmente do rosto. Você pode usar quando você acordar, antes da maquiagem, depois da maquiagem, antes de dormir ou qualquer hora que você preferir. Número 2. Hidratar o cabelo. Você pode borrifar a água no seu cabelo, tá? Quantas vezes você achar necessário pra ajudar a hidratar, dar brilho e também recuperar os fios danificados. Uma dica pra quem faz progressiva, tá? Ou pra quem tá sempre chapinha, assim como eu, no cabelo, né? Tá com o cabelo seco. É você borrifar depois que você lavar o seu cabelo, tá? Na hora que você vai usar o leave-in, antes de secar ele, tá? Você dá uma borrifadinha nos fios ali, principalmente nas pontas. Número 3. Na praia ou durante os exercícios. Ela é ótima pra momentos como esse, né? Que a gente tá tomando sol, então tá suando ali, fazendo exercício físico, né? Porque ela ajuda a repor os minerais e também evita a desidratação. E você pode borrifar no rosto, na nuca, no pescoço, no colo e onde mais você quiser. Número 4. Pós-sol. A água dermorevigorante, ela também pode ser usada após a exposição solar, tá? Pra ajudar a acalmar a pele e também recuperar os danos causados pelos raios solares. Principalmente pra quem exagerou no sol e pra quem sofreu algum tipo de queimadura solar. Número 5. Pós-depilação ou pós-barba. Uma das indicações dessa água termal, né? É que ela pode ser utilizada após a depilação pra ajudar a acalmar a pele, tá? E também reduzir o desconforto, principalmente pra quem usa lâmina. É só você borrifar a água na área que acabou de ser depilada, tá? E esperar a pele absorver o produto. Mesmo vale para os homens, tá? Após o barbear, é só borrifar a aguinha na área que acabou de fazer a barba. Número 6. Pós-procedimentos estéticos. Outra indicação dessa água é pra quem passou por algum tipo de procedimento estético, né? Como peeling. Você pode borrifar a água no rosto, né? Quantas vezes você achar necessário pra ajudar a acalmar e também ajudar na recuperação da pele. Número 7. Spray refrescante. Essa dica vale principalmente pra aquele dia de muito calor, né? Você pode guardar sem problemas a sua embalagem da água dermorefigurante na geladeira, tá? E depois borrifar o spray geladinho ali no seu rosto e no corpo qualquer hora do dia. Número 8. Reduzir a vermelhidão. Como eu disse lá no início do vídeo, né? Essa é uma das principais propostas da água dermorefigurante da Estratos da Terra. Porque ela tem um efeito anti-eritema, né? Que evita aquela vermelhidão da pele. Pra quem sofre com vermelhidão causada por rosácea ou podermatite, por exemplo, né? Você pode borrifar essa água várias vezes ao dia na sua pele, né? Pra ajudar a reduzir esse sintoma. Número 9. Mineralizante. Vocês sabem que a nossa pele, ela tá exposta diariamente a uma série de agressões externas, né? Como a poluição e também as mudanças do clima. E uma forma de amenizar isso, né? E ajudar a reforçar a nossa barreira cutânea é utilizando a água termal. A água termal, ela ajuda a repor os minerais essenciais pra uma boa saúde da pele, né? E vai deixar a sua pele muito mais fortalecida. E dica número 10 como anti-estresse. Sim, gente. Porque assim como o restante dos nossos órgãos, né? Nossa pele, ela também sofre com o estresse do dia a dia. Então usar a água termal é uma ótima forma de reduzir as consequências do estresse, né? Que vão desde o envelhecimento precoce e a perda de colágeno até o aumento de espinhas em peles oleosas. A embalagem de 200ml da água dermal e vigorante, ela tá à venda na própria loja virtual da marca, tá? Que é o www.estratosdaterra.com.br Mas, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas, tá? Se curtiram, não deixem de dar aquele joinha bacana aí embaixo. Se inscreve aqui também no canal pra não perder os próximos vídeos. E me sigam lá no Instagram, que é o arroba da Yenne Calmon, que eu tô sempre contando novidades por lá. E um beijo e até o próximo vídeo. E um beijo e até o próximo vídeo.